Quem está comigo hoje aqui, tudo bem prefeito, bom dia. Prefeito da cidade de Propriá, Iocanaã, Santana. Só uma curiosidade, prefeito, o nome Iocanaã vem de onde? O meu nome é hebraico. Iocanaã significa João Batista. João Batista, de fato. Muito bem, porque é um nome diferente, né? E a curiosidade é grande. Prefeito, o senhor assumiu uma cidade que é uma cidade de muita tradição, uma cidade que já foi uma cidade importante do ponto de vista econômico para o Estado de Sergipe, mas ultimamente tem vivido alguns problemas, algumas dificuldades, alguns prédios públicos abandonados. Como é que o senhor está fazendo para tentar novamente colocar a Propriá no cenário estadual? Veja bem, a Propriá já foi a segunda economia do Estado de Sergipe, né? Tínhamos nós a recicultura, nossa fonte lucrativa, né? A economia pela Panc, e com o decorrer do tempo o Propriá não chegou a desenvolver. A recicultura acabou? Não acabou, mas ela não teve a progressão que deveria ter, né? O rio começou a emagrecer, dessa forma perdemos a flora e a fauna, né? Então, isso acarreta e prejudica toda a população Propriáense. É porque é que dizem, não sei se é verdade, o senhor pode me confirmar ou não, que o declínio econômico de Propriá foi depois da ponte, tem isso? Existe esse comentário, acredito que não tenha sido. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com... Não, não tem, porque a pista é um desenvolvimento, né? E o que aconteceu foi a economia mesmo, não houve, não progrediu. O Propriá pegou determinados gestores, não o culpando, mas não houve um incentivo voltado para essas áreas. O senhor é empresário? Qual o setor que o senhor... Eu sou autônomo. O senhor é autônomo. Como é que o senhor pretende resolver problemas, por exemplo, aquele estádio João Alves, que acho que há mais de 10 anos está lá, o ginásio de esportes... O senhor já tem conversado com o governador para tentar resolver isso. Ainda dá para recuperar aquele estádio? O senhor acha que não há mais como? Veja bem, aquele estádio, ele está praticamente há mais de 10 anos todo deteriorado, né? Foi... É uma pergunta, né? Se o governo achar por bem reerguer, reconstruir, não tenha dúvida. É muito bom para o esporte de Propriá. Qual é a sua relação com o governador Jackson Barrino? Ainda não tive um relacionamento com o Jackson depois da minha vitória. Sei. Não teve com ele ainda? Não, ainda não conversamos e espero conversarmos, porque Propriá precisa. O que é que o senhor levaria, se o governador lhe chamasse hoje, o que é que o senhor levaria como prioridade para a Propriá? Eu levaria a educação, acima de tudo, saúde. São os pontos fundamentais para o Propriá. Vamos lá, começar pela saúde, o que é que está faltando? A Propriá está precisando de ambulância, a Propriá está precisando de mais remédio e tendo... Aquele hospital de Propriá é administrado pelo Estado ou é uma entidade privada? Não, ela é Estado. Antes ela era particular, há muito tempo. Hoje é domínio do Estado, né? Tanto é que esse hospital, ele recebe várias e várias cidades, não só do Estado de Sergipe, como do Estado de Alagoas. Por maior incentivo que o governo chegue a dar ao hospital, ainda fica pouco. Então o senhor levaria primeiro o hospital e a educação, o senhor levaria que pleito ao governador? Eu levaria para ele a necessidade de colocarmos aqui em Propriá uma universidade. Pediríamos para ele nos dar apoio a uma universidade. O senhor fala da Univásfio. A Univásfio, é. Universidade do Vale do São Francisco. Que é uma universidade federal. Federal, isso. E já houve alguma tratativa do senhor enquanto prefeito com algum deputado, senador? Já, já, já. Como é que está essa questão? Seria realmente muito importante para a Propriá. Muito bom, isso mesmo. Veja bem, como nós estávamos falando, a necessidade de Propriá, nós temos 30 mil habitantes. E faz a integração Propriá. O que acontece? Vi a necessidade dos estudantes estudarem, não saírem de Propriá, tendo Propriá a condição de colocarmos ali uma universidade. Foi muito abraçada essa causa. O deputado Luciano Pimentel foi à Brasília comigo. Lá estivemos com o senhor Andal. Está aqui, olhando para nós ali. Está ali, de parabéns, acompanhar essa causa que ele abraçou. Ele agora disse que quer botar o senador Valadares para ser candidato a governador. O senador Valadares, em Brasília, tomou parte, abraçou a causa, fomos ao ministro da Educação com o senador Amorim, também presente, e lá eles mostraram A por B a paternidade e a necessidade de Propriá até essa universidade. E o ministro, o que é que disse? Nos dê um parecer de fazer um estudo e que em breve nos daria um resultado. Mas ele disse que breve é esse, não? Esse breve nos deixa interrogativos, não é? Porém, eu peço brevidade para que ele nos dê essa resposta e com a situação positiva de abraçar e trazer para Propriá essa universidade. Quero dizer também que a senadora abraçou a Maria do Carmo, o deputado federal Valadares Filho abraçou a causa e não tenho dúvida, todos os deputados federais do Estado de Sergipe irão abraçar essa causa, que é uma causa bem comum, não só para a Propriá, como para Sergipe, para Alagoas e Pernambuco. A Univás já existe em Alagoas? Não, em Alagoas não. Ela existe em Pernambuco. E Pernambuco, Bahia, de fato, é. O senhor é prefeito do PSB. Eu olhei para a Luciana Pimentel ali e me lembrei agora o seguinte. Há uma série de informações que circulam na política de que os prefeitos do PSB não acompanharão o PSB na eleição de 2018, que alguns já estariam conversando com o governador Jackson Barreto. O senhor, em 2018, estará ao lado do seu partido? Sou fiel ao meu partido. O senhor não tem cantada, não tem nada que... Não existe isso. O que acontece é uma administração. Eu digo que a política é no período de eleição. E depois disso, a nossa preocupação é com a nossa cidade. Deixemos as siglas partidárias e a política e façamos um trabalho voltado para todos. Então o senhor, em Propriá, conversa com todo mundo, com todos os setores... Não tem adversário político, não, muito pelo contrário. Todos são... Não tem como eu ser adversário. Nasci em Propriá, me criei em Propriá. Um foi candidato, eu fui candidato. Depois da eleição, continua da mesma forma. É, eu acho que a política tem que ser assim. Agora, em 2018... Bom, aí vamos pensar, vamos esperar o tempo. Mas aí só uma outra pergunta. O senhor concorda com o deputado Luciano? O senhor acha que o candidato da oposição ao governo deve ser o senador Valadares ou deve ser o senador Amorim ou nenhum dos dois? Olha, veja bem. A, B ou C. Em se tratando de experiência, Valadares já foi governador do Estado. Em se tratando de Senado, é um homem respeitado nacionalmente. Também como Amorim, é um senador muito respeitado. E o que acontece? Fica a critério popular. Na verdade, o povo é quem irá decidir quem deve ser o candidato. Não, mas o povo decide quem ganha. O candidato não é o povo que decide. O que decide são os partidos. Mas começa assim, deve ser esse, deve ser esse, deve ser esse. O senhor acha que tem que ter pesquisa na hora? Ambos são bons. Ambos são bons. Valadares com a experiência que tem, não é? Então, o senhor, como prefeito do PSB, acha que Valadares ganharia e estaria um pouquinho na frente em função da experiência? Bom, uma pesquisa feita preliminar, ele está na frente, não é? Além do mais, é um representante maior do meu partido, não é? Muito bem. Prefeito, muito prazer em tê-lo aqui, um abraço, transmito o nosso abraço carinhoso a esse povo querido da cidade de Propriá. E pedimos ao povo, aos prefeitos que abracem essa causa, que é um bem colativo. Ok, obrigado. Eu comecei com o prefeito da cidade de Propriá, Iocanaã Santana, que defende a ida da Univasf, que é a Universidade do Vale do São Francisco, para a cidade de Propriá. O que, aliás, é uma causa muito justa, que deve ser abraçada por toda a classe política do estado de Sergipe.